Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e hoje eu vou estar fazendo um videozinho rápido. Eu quero mostrar para vocês umas mini suculentas que eu trouxe lá do sítio. Eu ainda não tinha desse tipo de suculentas e eu achei um local aqui bacana para estar deixando elas. Então eu arrumei esses vasinhos e os trouxe para cá. Aqui elas estão sobre esse parapeito da janela da cozinha, onde então elas vão pegar um sol bem no fim da tarde. Essa daqui se eu não me engano é aquele Sedum Daisy Filum, mas não me pergunte o nome das outras porque eu ainda não consegui a identificação. Mas são todas muito parecidas com esse tipo de Sedum aqui. Bom, eu estou achando o máximo essas suculentas, elas têm uma tendência a ficar pendentes. Eu estou na expectativa aí que elas fiquem todas caidinhas aqui no parapeito da janela. Vai ficar bem interessante e bonitas. E como eu disse, essas três aqui eu acredito que sejam variedades de Sedum, mas ainda não tenho a identificação certinha delas. E essas outras aqui eu também achei elas bem legais, elas têm as folhas mais larguinhas. E essa daqui já me surpreendeu com uma bela florzinha branca. Ela é bem pequenininha, mas é muito bonitinha. Bom, e faz pouco tempo aí que eu estou com elas. Eu tenho regado umas duas a três vezes na semana. Agora a chuva deu uma trégua e tem feito bastante calor aqui na cidade. Então eu tenho que estar sempre de olho aí para ver se o substrato já está secando. Para mim está fazendo uma nova rega. Essa daqui eu também achei muito linda. Ela tem um caulinho bem vermelhinho, que chama bastante atenção. E ela tem uma tendência também a ficar bem pendente. Bom, eu estou gostando bastante aí das novas integrantes aqui da nossa família suculenta. Espero aí que eu acerte aí no cultivo delas, que elas estejam gostando aqui do local. Mas como eu disse, esse aqui era para ser um videozinho bem rápido. E antes então de finalizar, eu só quero deixar um recadinho aí para vocês. Agora nesse final de ano, começo de ano, aparece muito serviço aqui para mim. Então eu vou ficar aí sem tempo de estar gravando novos vídeos. Comentários também está complicado para mim estar respondendo. Cada vídeo que eu gravo aí são 150, 200 comentários. São muitas as perguntas que vocês me enviam. E infelizmente eu acredito que eu não vou estar conseguindo responder a todos vocês. E também não vou estar mais conseguindo aí estar gravando vídeos aí com tanta frequência. Então pode ser que demore aí para mim estar trazendo novos vídeos. Então eu queria estar deixando esse recado aí para vocês, enquanto eu filmo mais algumas das suculentas aqui que eu tenho. Para quem é novo no canal e ainda não sabe, esse daqui é um hobby que eu tenho, cactos e suculentas. Então eu não vivo disso, eu trabalho com caminhão. E além do meu serviço, eu tenho a minha família, tenho compromissos. Então não é sempre que eu tenho tempo para estar gravando novos vídeos. Por isso conto com a compreensão de todos nesses períodos em que eu estiver meio ausente. Aqui no canal são mais de 200 vídeos, então você pode continuar nos acompanhando, vendo esses vídeos um pouco mais antigos. Onde você pode encontrar muitas informações, dicas de cultivos, identificação de plantas e tudo mais. Então fica aí o meu recado, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novas plantinhas. E deixem aí nos comentários, se vocês já conheciam ou cultivam de alguma dessas suculentas que eu mostrei no vídeo. Então muito obrigado aí pela atenção de cada um de vocês e... Valeu!